Bem-vindos a mais um vídeo de Final Fantasy VIII Remastered, eu sou o Edric e vamos agora, aqui no hotel, ler essa revista. Encontrou um antigo exemplar da Maníacos por Timberley, por Timber. Eu não sei porque eu falei Timberley, é Timber, é o que eu lembrei de Timberley. É, não tentei me entender em minha mente. Você terminou de ler. Bom, era só isso mesmo, tinha isso daqui. Eu vou tentar, obviamente, pegar alguns colecionáveis, algumas coisas que serão interessantes, mas eu não vou fazer 100% do jogo. Ah, olá, Zéu, como você está? Ei, como vai? Ah, você sabe, eu estou sempre bem. Ah, que bom. Lembre-se de dar uma passada e dizer oi para sua mãe. Tá bom, né? Temos aqui o Drone da Loja. Olá, bem-vindos. Temos aqui o Resolve, que resolve todos os problemas do Squall. Metal Knuckle, Chain Whip, Flail. Para cada um, ela já tem tudo isso, então não precisamos de nada disso. O Squall, ele tem mais uma arma que pode ser desbloqueada, mas vai precisar de uma coisinha especial. Deixa eu ver, se eu não me engano, eu tenho a Weapon Moon, uma revista sobre armas. Que ela explica um pouquinho como é que faz cada uma delas, os itens que você vai precisar e tudo mais. Ajuda. Ajuda. Quem entende um pouquinho melhor pode me explicar melhor, mas... Aqui eu já estou mostrando as coisas que eu já tenho. É aqui. Bom. Agora, vindo aqui, nós temos algo... Você precisa comprar algo antes de partir? Nós temos vários presentes também. Aqui nós podemos comprar... Potion, Hypotion... Olá, poção. Oi. Hypotion, sei, piada ruim. Fenix Dawn, Antídoto, Eye Drop, Soft, Eco Screen, Holy Water. Tem o Remedy, Tend, Fuel. Isso aqui é esse combustível. Ele custa caro pra caramba. Isso daqui ele serve pro carro, que dá pra pegar mais pra frente. Achei legal, agora que eu percebi. A gente colocou ali, que é T-dade, de quantidade. Dá pra entender que é quantidade. Interessante. Tend recupera todo o PV e remove status negativo do grupo. Normal Armor, que é a munição normal que a gente tem. Shotgun Armor, que é uma munição que atinge todos os inimigos. Interessante. G-Potion e G-Return, que isso aqui já é pro GF. Mas vamos deixar isso aqui quieto por enquanto. Temos aqui ela. Eu sou a rainha das cartas. Eu viajo por todo o mundo para monitorar e reforçar as regras. O que você deseja saber? As regras dessa região? Tendências para regras de troca? Ou como as regras são passadas? E dá pra ver que cada coisinha é com ela. As seguintes regras são as saídas em Balambra. Jogo aberto. Pague-me 30 mil Gil e eu passarei uma nova regra para essa região. Lados iguais. Você quer que eu passe essa regra para a região de Balambra? Nope. Mas a gente pode desafiar ela. Isso é engraçado. Ela vai começar com a regra aberta, ou seja, vai mostrar todas as cartas. Também um tipo de troca. Uma. Né. Não quero. Vou desafiar de novo. Agora já mudou para a diferença. Uma. Assim que você vence, você ganha uma carta. Diferença. Quantos pontos de diferença você tiver entre ela. É a quantidade de cartas que você vai conseguir. Ou seja, se você tiver dois pontos de diferença entre o ponto dela e o seu, você ganha duas cartas. Ah não. Pertei errado sem querer. Basicamente, para quem quiser ler, está aí. Eu não vou ficar lendo esse daí tudo, porque a gente ainda vai ter muita coisa para fazer. Eu só quero explicar algumas coisinhas mesmo. Direto. Esse aqui eu não sei. Lembrando que isso aqui não é um detonado. Eu só estou explicando algumas coisas que eu sei. E aqui tem o Todas. Que literalmente é isso daqui. Eu vou mostrar, porque essa é praticamente a única batalha que eu vou mostrar aqui. Pode ser esse aqui. E começa, obviamente, comigo. Ai, coisa boa. Deixa eu ver. Tem alguém... Nenhum deles pode me tirar daqui. Perfeito. Tá, vou jogar você aqui embaixo. Você vai vir para cá. Isso é perfeito. Porque aí eu posso fazer isso daqui sem maiores problemas. Ótimo. Já virou essa carta. Ele vai virar essa carta dali. Já posso virar para cá, que aí eu viro aquela carta e ninguém pode virar a minha carta. E eu viro essa carta daqui. Sete contra três. Ganhei. A diferença é que, ao invés de eu escolher uma carta, eu vou receber todas as cartas. Isso é bem interessante. E quando faz isso, ela habilita para todo mundo. Ah, falando nisso, aqui tem Thunder. Encontra um ponto de extração. Contém a magia Thunder. Como todo mundo já tem Thunder, não é necessário. Entrando aqui, nessa casa. Mama, eu cheguei. Zio, que surpresa. São seus amigas? Esta é minha casa. Mas não se sintam tão confortáveis. Vamos falar com ela. Eu disse, foi um chocó. Não me conta do Zio por mim. Tudo bem. Esse aqui é o quarto dele. Aí, Skwal. Lá em cima fica o meu quarto. É o local sagrado. Então nem entre. Tá bom. E aqui do lado, vamos ver o que temos. É, muita tralha. Horas tão especial. Encontra um antigo exemplar da Maníacos por Timber. Não. Não. É mentira. Só tem aquele lá na cidade. No hotel da cidade. E agora? Dá pra enfrentar a véia. Depois que você sai em volta, dá pra enfrentar. Ah, Sion. Você está de folga hoje? Ah, nada. É aula de campo. Apareça sempre que puder. Mesmo que isso seja apenas para me dizer oi. E aqui dá pra enfrentar ela. Vou mostrar aqui. E vai aparecer sempre agora todas. Porque a rainha das cartas, eu alterei para todas. Então todo mundo daqui vai ter a regra de todas. Venceu. Vou até mostrar. Só porque é legalzinho esse jogo aqui. Vou admitir. Hum, coloquei errado. Não tem problema não. E algo interessante é que afeta você também. Então, se você por acaso perder, você perde tudo. Então fica atento a isso. Então, eu vou virar essa daqui. Hum. Vou fazer isso aqui, que aí vai tentar colocar no meio. E aí eu viro duas cartas e já ganho. Perfeito. Olha, duas cartas vindo pra mim. Perfeito. Vou deixar o nome delas aparecendo assim rapidinho. Aí quem quiser é só pausar rapidinho e ver. Bom. Algo que é interessante é falar com a mãe dele. Porque tem uma carta que ela vai dar. Então, quem quiser não é um doutor. Não, mas umas coisinhas ou outras que eu for descobrindo. Eu vou explicando pra vocês também. Pra quem quiser estiver jogando bem casualmente. Que nem eu. Pode também ter essas informações extras. Tem a carta do Zio lá. É uma carta até interessante pra você que gosta de jogar o jogo. Ela é bem forte. Hum. Vamos falar com eles aqui. Há muito tempo atrás. Há muito, muito tempo atrás. Quando este mundo acabara de ser criado. Havia um poderoso deus chamado Hain. Ih, Ih. Esse deus era muito poderoso. Mas após lutar contra vários monstros. Ele ficou muito cansado. Então, ele criou pessoas como você e eu. Para fazer o trabalho. E depois foi dormir. Então, ele tirou uma soneca? Isso mesmo. No entanto, o deus ficou muito surpreso quando acordou. Surpreso com a quantidade de pessoas que havia. É. Há muitas pessoas no mundo. Hain decidiu reduzir o número de pessoas. Levando as crianças embora. Você quer dizer, crianças como eu? Isso. Assustador, não é mesmo? É claro. Todos ficaram assustados também. Então, a batalha contra Hain começou. Apenas, apesar das pessoas serem pequenas. Todas se juntaram e encorralaram-no. Uau. Hain não sabia o que fazer. No desespero, ele entregou metade do seu corpo às pessoas e escapou com a metade restante. Ele pode fazer isso? Bem, ele era um deus. De qualquer forma, aconteceu que Hain enganou as pessoas. A metade com a qual Hain escapou era a metade com as magias mais poderosas. Uau. Então, nós não conseguimos encontrar a metade que fugiu? É, só uma estalinha. Eu achei que teria alguma coisa aqui. Tem mais gente também que dá pra enfrentar aqui na cidade e tudo mais. Esses carinhas aqui. Hey, você é um estudante da Garden, não é? Quais novidades sobre o festival da Garden? Meu namorado e eu definitivamente estaremos lá com a nossa panda. Eu vejo vocês lá então. Esse uniforme é legal. Hey, eu tenho uma ideia. Vamos vestir algo parecido na nossa apresentação. Aqui, pelo que eu sei... Deixa eu falar com... Deixa eu falar com eles aqui. Fala com eles ali. Qual? Ah, não... Não deixa. Queria falar ali pra poder... Ver o preço... Que dá pra alugar esse carro aqui. Mas eu queria ver o preço, mas não quer deixar. Ah, agora deixou. Está interessado em fazer uma viagem? Aluga um carro. É divertido e seguro. 3.500. A van clara. Carro clássico. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Melhor. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou... Vou fazer as coisas que eu preciso fazer aqui. E aí, eu já retorno. Muito bem. Eu já peguei tudo que eu precisava. Eu já consegui a carta que eu havia dito. E também peguei umas cartinhas. Pouca coisa. Pouquíssimas coisas. Mas eu peguei mais o suficiente pra conseguir uma carta em específico. Como dá pra ver, eu tenho muita carta faltando aqui. Depois pode ser que eu até pegue. Tem uma aqui que está faltando. De 5. Aqui também, como dá pra ver, tem muita coisa faltando. Mas o que eu queria mesmo era essa daqui. A elastoide. Por que a elastoide? Porque tanto ela quanto... Deixa eu ver qual que é a carta se eu tenho ela aqui. Vamos no mod card. Cadê? Elastoide. Ela dá um Steel Pipe. E também tem uma outra. Que ela vai dar... Eu não lembro agora qual que é. Essa daqui. A Grizzard. Que ela dá 5 Scrolls. Esses itens vão ser importantes pra poder vir aqui na loja. E aí vai liberar esse Sheer Trigger. Que é bem interessante. Ele custa 200 e tem o Steel Pipe e o Scroll. Precisa de 5 Scrolls e também precisa de... É 5 ou 4? Deixa eu ver... Ah tá. A quantidade inicial precisa de 4. E os 5 ali é quanto eu tenho. Agora faz sentido. Como eu tenho, o Resolve não vai funcionar pra nada. Ele já resolveu o que precisava. Então vamos aumentar nosso ataque com o Sheer Trigger. Vamos então remodelar para Sheer Trigger. Perfeito. Perdemos 200 ali dos Geos. E também perdemos... Opa. Hand Man. Se eu não me engano, deixa eu até verificar. É, ele tá mostrando mais ou menos as conquistas. Mas tá dando pra ver. Pode ser que eu até faça isso daqui pra poder... Poder dar pra ver melhor, mas... Ainda assim... Não tem problema não. Deixa eu só ver se não vai ficar muito... É, vai ficar muito com essa borda preta então. Deixa eu voltar aqui. Eu continuo lendo. Eu remodelei a tela pra poder aparecer, mas... Tá bom assim. Tem problema não. Bom, agora que já pegamos tudo que precisávamos aqui... Aqui não precisa de nada. Já peguei tudo que eu precisava. Já fui ali. Deixa eu só ver se nesse daqui... Eu peguei, porque eu não tô lembrado se eu peguei ou não. Deixa eu ver se eu já peguei aqui o... Ah, perfeito. Agora terminei de ler o livro. Vamos ver se ele fica reaparecendo ou se é uma vez só. É, é uma vez só. Isso aqui eu ainda não tinha pego. É que eu já tava com o save preparado pra tudo, então... É, sempre bom. Bom, então vamos continuar prosseguindo com o jogo. E aproveitar... Como eu tô praticamente sem tempo, então... Esse vídeo tá saindo numa segunda-feira. Ao invés de tá saindo no meu dia de postagem normal, que é sexta-feira atualmente. Mas isso daí vamos deixar de lado. Finalmente, retornamos. Pode crer. Bem, eu acho que só temos que esperar os resultados do exame. Até lá, eu te vejo depois, safe. Selfie? Até mais. Safe. Selfie. Tchau, gente. E lá vamos nós. Finalmente eu tenho paz. Tá, cura os qual não precisa. A gente pauta de boa com isso, então vamos só avançar. Vamos subir aqui as escadas. Eu acho muito engraçado que eles quiseram fazer muita coisa com o fundo pré-renderizado e tudo mais. É, de boa, vai. Não vou me reclamar com isso, não. Tá, vamos voltar pra... Isso, perfeito. Passa aqui. Isso, ótimo. Agora sim. Ali pra esquerda tá fechado. E... Chegando aqui... Missão completa. Eu acho que fizemos excelente trabalho. Todos os candidatos voltaram em segurança, certo? Apesar de não termos percebido que o exército de Galbárdia estava atrás da torre de comunicação coronada. Nós acabamos de receber uma mensagem do Lucano de Dolat. O exército de Galbárdia concordou em bater em retirada, desde que a torre de comunicação seja reparada e o transmissor continue funcionando. Bem, em todo caso, Galbárdia está fora de lá. Poderíamos ter conseguido mais dinheiro se eles tivessem ficado e causando mais perturbação. Oi, gente. Bom? Ei, você se saiu muito bem. É claro, ele é o meu melhor estudante. Ele não é muito social, entretanto. Ah, fala assim não, pô. Como você se sentiu no campo de batalha? Ah, eu me borrei de medo, caraca. Me senti bem. Lotar de verdade... Foi uma coisa boa. Esse é o espírito. Mas não deixe subir a cabeça. Os resultados do exame devem ser anunciados em breve. Fique por perto. Ah, tá bom. Avancemos. Espero que não esteja travando muito, que tá mostrando ali como se estivesse dando umas travadas. Mas, de boa. Bom, vamos seguir aqui pela direita. Deixa eu só garantir que não tá dando problema. Pronto, acho que agora não vai mais travar. Eu acho. Cipher? Você soube sobre a torre de comunicação em Dolet? Teríamos sido heróis se não fosse por aquela ordem para batermos em retirada. Você estava apenas procurando briga. Minha querida instrutora. Eu estou magoado. Essas palavras são cruéis para um aspirante. Uma instrutora medíocre como você nunca entenderá. Cipher, não fique tão cheio de si. Você terá toda a responsabilidade por ter deixado a área designada. Não é o dever do capitão tomar a melhor ação possível? Cipher, você nunca será um Cid. Chamar-se de capitão é uma piada. Cipher, você será castigado por seu comportamento. Irresponsável, você deverá seguir as ordens estritamente durante o combate. Mas eu não estou completamente sem simpatia por você. Eu não quero que todos vocês se tornem máquinas. Eu quero que vocês sejam capazes de pensar e agir por conta própria. Eu... Diretor Cid, você tem negócios para tratar em seu escritório? Há muitas coisas envolvidas aqui. A Cid não deve achir além do que é especificado no contrato. Não somos uma organização sem fins lucrativos. Esse incidente será uma dura lição para o Ducando de Doleth. Agora serão mais generosos quando contratarem a Cid. Eita. Todos os estudantes que participaram do exame de campo hoje compareçam ao corredor do segundo andar. Repito. Todos os estudantes que fizeram o exame de campo compareçam ao corredor do segundo andar. Tá bom. Você não ouviu o aviso? Vá para o corredor do segundo andar. Eita, cara. Pra que você é tão... Tá, vamos lá. Vamos avançar pro segundo andar. E se eu tentar passar pra aqui, ele não vai deixar, né? Óbvio que não. E tem uma parede invisível ali. É, ele vai falar a mesma coisa. Vamos lá pro segundo andar. Não tem muita opção. Tem uma ceninha indo pro elevador. Tá bom, né? Por que aqui parece que tem alguma coisa? Saí lá. Vamos andando. Não temos tanta pressa de chegar lá. Pessoal todo esperando ali. Oh, fala comigo. Raiva. Oh, fala comigo. Fujin estava dizendo. Que será tudo culpa sua se Cypher não se tornar um Sith. Ele pode ser bem... Ela pode ser bem assustadora, tá ligado? Fala com a garota. Ela não quer falar nada. Fala alguma coisa. E aí? Disseram que vão chamar pelos nomes de um de cada vez. Tá bom, né? Vamos ficar andando esperando. Vai, queria falar comigo. Vai, opa. Ó, chegou. Dente e Zezus. Beleza! Eu não consegui ler o nome dele, mas tudo bem. Falou! Squall, Squall e Esquadrão B. Por favor, siga adiante. Tá bom, né? Isso é tudo. Todos estão dispensados. Ah, cara! Que droga! Essa sincronia. Esses são os quatro estudantes que passaram no exame de hoje. Primeiro de tudo, meus parabéns, no entanto. A partir de hoje, como membros da Cid, vocês serão despachados por todo o mundo. Temos orgulho em apresentar a Cid, os soldados mercenários da Garden de Balamb. Os soldados da Cid são especialistas em combate. Mas este é apenas um aspecto da Cid. Quando a hora chegar... Diretor, está quase na hora da reunião. Por favor, seja breve. Cid é um patrimônio monitor valioso para a Garden. A reputação da Cid depende unicamente de cada um de vocês. Executem suas missões com muita cautela. Era isso que você gostaria de dizer, senhor? Aqui está o relatório do seu ranking da Cid. Eu estou ansioso pelo Festival da Garden. Pss, pss. Dê o seu melhor, mesmo se não suportar. Tente controlar um pouco suas emoções. Pss, pss. Finalmente! Um especialista da Gunblade! Pss, pss. Aqui termina a posse oficial da Cid. Estão todos dispensados. Pss, pss. Ah, perfeito. Deve falar com você. É esperado de vocês usarem muito... É esperado que vocês usem muito os GFs ao longo do caminho. Tratem de ignorar as críticas sobre os GFs que vocês ouvirem das outras Gardens ou outras forças militares. Ah, Skull! Deixe-me dar isso a você. É um contador de batalhas. Acesse o menu e você verá nas informações de batalha na seção de informação do tutorial. Já pode ser útil em batalhas futuras. Adquiri o contador de batalhas. Vamos lá, então. Informações... Sistema de batalha? Não. Acho que em batalha... Informações... Informações... Sistema de batalha... Operações básicas... Informações... Conta das batalhas. Eu fugi duas vezes. Era para fugir apenas uma vez, mas... Fugi duas vezes. Eu consegui 183 vitórias... 185 batalhas... Eu dei 290 mil passos... 290 mil 308 passos... Echá... Muita coisa. Bom... Essas são as informações... Acho que tem mais nada. Psss... Psss... Conversamos em particular algum dia. Tá. A gente não tem muito o que falar. Depois de 17 anos de sofrimento... Minha chance finalmente chegou. Ah! E... E aí, Squall? Vamos voltar para a classe. O que você tá... Quer dizer com... Por quê? Não lembra o quê? Os novos seeds fazem? Eles fazem um discurso... Na frente de toda a classe. E depois disso... A festa da posse, baby. Ha! Seed, seed, seed. Tá bom. Vamos fazer isso então. A festa da posse, baby. Ha! Eu encaro isso daí como uma provocação do Cypher. Conduta... Uh! Caraca! Quase que eu ganho 100% em tudo. Quase que eu gabarito, hein? Conduta, 70 pontos. Eu devo ter perdido na hora que eu fugi. Porque teve uma que eu fugi, uma a mais. Ah! Fazer o quê? Julgamento, 100 pontos. Ataque, 100 pontos. Estímulo, 100 pontos. Pontos reduzidos, 100 pontos. Bônus, 100 pontos. Eu consigo o ranking máximo da seed. Isso é ótimo. Vai dar muito dinheiro. Como membro da seed, você receberá um salário em intervalos regulares. O salário é determinado pelo ranking da seed. O ranking da seed aumenta de acordo com as suas ações em batalha. Algumas ações farão o seu ranking cair. Encontrei você. Então, então. O que você acha? Meu uniforme da seed. Você deve se trocar também. Nós temos uma festa por aí. Tá bom. Vamos fazer isso então. Uniforme da seed. Vamos trocar. E esse é o uniforme do Skull pra festa. que eu disse que tem que dar uma festa. Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu fechei o jogo. Que maravilha. Sem salvar. Muito inteligente da minha parte. Agora sim Eu vou finalizando Esse vídeo por aqui E dessa vez Eu vou salvar o jogo de verdade E não fazer o que eu fiz antes Então é isso Muito obrigado a vocês que assistiram Até aqui E a gente continua com o próximo vídeo Aqui no canal da Elite Clássicos Onde Nós vamos Ter algumas coisinhas pra fazer Então é isso, obrigado a vocês que assistiram E até mais